Música Centro Saúde Comoro resiste a labarica atosrua sofre moras rematismo, Fuan. Tiver dado sucio-organização não-governamental Timor-Maluk-NB Durant tine serviço a muto com o Ministério da Saúde no Centro Saúde Sir Rodihalo Tratamento Baema Moras Fuan da unha Centro Saúde Comoro resiste a labarica atosrua sofre moras rematismo, Fuan. O número atosrua, maioria labarica idade, o que se tina 5 ou se tina 105. Tiver programa Menez de Renzião Maluk-Timor, Joaquina dos Santos, moras necona labarica sira o enjira atudo sintomas, o que garganta moras no bubu bebei halo consumo hahan, no tolan caben la diet no halo ruin sin, o dilimitamos labarica sira ni atividade. a nenha Moussa, hanes anhe síntomas, o nye gejalane, o enjira necikuangela, Motors, o enjira afeta kecuan, o enjira gejala. Máibu, enjira, jä na boto na, hanes anhe moderado ou sever, nhe belhatu gejala, nandada li saraska, dificuldade respiratória unha, depois mos iha fuang tuku tuku makas, nomos belhalokabumbu, e nomos lebaricida, actividade basira, limitala halimar. As comunidades estão sendo infecção de A gente não sabe se não, mas não sabe se não, mas não sabe se não. ou mais no bebê, também tem uma complicação cardíaca. A morte deve ser grave, mas a insuficiência cardíaca é complicado, se for a faios cardíacos e o fogo é fraco, eles terão um bomba, não podemos ir com a fibrilação auricular, não podemos ter uma complicação de estruc, não podemos ter uma operação, e não vamos ver mais complicação, não é que a espera vai ter.